No ano de 2010, os acidentes de trânsito provocaram mais de 40 mil mortes e 145 mil internações no Sistema Único de Saúde. Por trás dos números estão histórias de muita dor e sofrimento, vidas interrompidas de uma hora para outra, muitas vezes por conta da imprudência. Entre os principais problemas está a combinação entre álcool e direção. Mas também vamos falar sobre outros hábitos perigosos ao volante e ainda sobre o uso de motocicletas. No ano de 2010, 25% das mortes ocorreram por conta de acidentes com motos. Fique ligado na gente e descubra como proteger a sua vida e a das pessoas ao seu redor. Para falar sobre saúde no trânsito, Ligado em Saúde convidou o médico especialista em medicina de tráfego, Fernando Duarte Moreira. Ele é representante da Abramete, do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Marcela. Como vai? Prazer em te receber aqui. Prazer é todo nosso. Fernando, mais de 40 mil mortes em 2010, que são os dados mais recentes que a gente tem, e 145 mil internações pelo SUS. Qual o impacto social disso hoje no Brasil? É muito grande, Marcela. O impacto é muito grande. Nós vivemos aqui um momento em que é necessário e urgente uma mudança grande de cultura com relação à segurança no trânsito. Nosso país tem vivenciado aí, ano a ano, essa tragédia, a verdadeira tragédia, que é perder cerca de 40 mil mortes, 40 mil vidas no trânsito. Nós temos uma morbidade muito elevada também, nós temos cerca de 500 mil feridos, são 140 mil internações. Nós temos, na verdade, o estabelecimento de 100 mil deficiências permanentes, quer dizer, são pessoas que vão conviver com uma deficiência permanente, isso a cada ano. E também aquele aspecto mais grave ainda, que é o aspecto das sequelas graves. Existem cerca de 3 a 4 mil pessoas que ficam com sequelas graves, tais como paraplegia, tetraplegia, e que impactam fortemente na vida da pessoa, logicamente, da família e da nação. Nós temos aí esse conjunto todo dessa morbidade, e essa mortalidade impacta fortemente na seguridade social. Há prejuízos econômicos também muito grandes por conta da ocorrência de acidentes de trânsito. Já se estimou, os últimos dois grandes estudos somados, levam a cifra de 28 bilhões, mas nós sabemos que hoje essa cifra já não representa exatamente a dimensão, quer dizer, é um pouco maior esse número. Que fatia é essa da população que mais está sofrendo com esses acidentes de trânsito? São jovens? É, na verdade são jovens na idade produtiva e a maioria do sexo masculino. O que ainda é mais grave, né? Uma população ativa, economicamente ativa. É, como a vida pela frente, né? E que muitas vezes, por impudência, imperícia, negligência, falta até de educação no trânsito, né? E falta de uma estrutura voltada para a preservação da vida no trânsito, perde a vida precocemente. É, e o Brasil está em quinto lugar entre os países onde mais acontecem esses acidentes no trânsito. E muitas vezes, esses acidentes são ocasionados pela combinação entre álcool e direção. Ainda, né, Fernando? Apesar da lei seca, apesar de toda a fiscalização que vem sendo feita no país. É verdade. A lei seca foi um avanço muito grande, né? No sentido de controlar esse problema. Agora, nós temos uma... Primeiro, não houve uma homogeneização de conduta. Quer dizer, nem todos os estados começaram a fiscalizar da mesma maneira e com a mesma intensidade a combinação álcool e direção, né? A combinação álcool e direção, ela é responsável especialmente por aqueles acidentes mais graves, onde há feridos graves e mortos, né? A gente tem também um predomínio nas cidades, são acidentes mais urbanos até do que acidentes em estradas. E eles trazem essa especificidade de atingir mais o jovem, né? Então, na verdade, é necessária uma mudança de cultura e é necessária uma ação forte do Estado, né? No sentido de fazer a fiscalização com consequências administrativas, no caso aí, multa, né? Suspensão de direito de dirigir, ainda dentro da esfera administrativa e também judiciais, no caso do crime de direção sobre influência do álcool. É, a gente tem um depoimento aqui do Kleber, Fernando. Ele sofreu um acidente e hoje, por conta do uso de álcool, e hoje está trabalhando como agente na Operação Lei Seca. Vamos dar uma olhadinha. Foi um dia de domingo, eu passei o dia na praia com os amigos, tomando cerveja, me divertindo. E no final da tarde, no retorno para a minha residência, eu peguei o meu carro e, em umas duas ruas depois, eu bati com o meu carro em outro carro, aonde eu vinha ficar tetraplégico. Fiquei internado 12 dias lá no hospital, fiquei em coma durante três dias. Voltei para casa, né? Com todas essas dificuldades de ter que reaprender a fazer um monte de coisas, dependendo de mãe para fazer tudo e uma irmã também que me ajudava. Em 2009, né, fiquei sabendo desse projeto, a Operação Lei Seca, onde eu me inscrevi e vim participar desse programa, contando a minha história de vida, porque é uma situação muito difícil, a vida muda totalmente, né? Eu tinha uma vida que eu saía a hora que eu bem entendia para os lugares que eu gostava de ir e tal, hoje em dia, não. Hoje em dia eu dependo da minha mãe para tomar banho, para comer, para sair na rua, né? Sou totalmente dependente de alguém ao meu lado para poder estar me ajudando. A gente diz, fala sobre o assunto, né, com propriedade, até porque nós passamos pela situação, é uma coisa muito difícil, e a gente luta para que outras pessoas não passem pela mesma situação que nós passamos, ou que nós estamos, né, que é sentado numa cadeira de roda. Muito importante, até porque eu já perdi amigos em acidente de carro. Qualquer medida para evitar as bestialidades do trânsito, né? Vai controlar a bebedeira do pessoal, evitar acidentes, e eu acho que é bom para a segurança do trânsito, é bom. Um ano e meio de operação, caiu 32% o acidente com vítima no estado, né? E a gente fica muito feliz, e a gente pede que essas pessoas colaborem, passando essa mensagem, tanto para o amigo deles que está dirigindo, ou para os familiares, para os amigos, né? Tá, e essa foi uma operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados também vem acontecendo. E você acha que essa é uma estratégia eficaz, você levar essas pessoas que já fizeram uso do álcool e combinaram com direção, acabaram sofrendo as consequências disso, hoje elas passando suas experiências, você acha que é isso que está, de alguma forma, sensibilizando também as pessoas? Eu acho que colabora fortemente no sentido de fazer com que as pessoas percebam o risco real, que é o trânsito, né? Então, eu acho que é uma estratégia acertada, é uma estratégia exitosa aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa avaliação. E agora, a fiscalização, ela tem que ser como também tem acontecido aqui cotidiano, em vários pontos, em vários locais, sem aviso prévio do local onde vai acontecer a fiscalização e isso faz com que as pessoas tenham aquela dúvida razoável antes de sair de casa, antes de sair dos bares, pois será que eu vou passar na fiscalização, será que eu vou ter que utilizar o bafômetro e tal? E as pessoas aí mudam o seu comportamento, né? Elas começam a não dirigir sobre efeito de álcool e isso aí traz essa redução que a gente viu nos acidentes. Mas como é que está isso no resto do país, Fernando? Olha, existem alguns estados que fazem, estão fiscalizando a combinação álcool e direção de maneira mais estruturada, né? Agora, isso talvez esteja alcançando 30% dos estados no máximo, né? Alguns estão começando agora com operações nos últimos seis meses e tal e isso é um sinal bastante animador, bastante positivo, né? Que as administrações públicas estão se estruturando para realizar esse tipo de fiscalização cotidiana. Quando a gente fala sobre essa questão de mudança de hábito, eu lembro muito sempre do uso de cinto de segurança, né? Que no passado aí, enfim, há 15 anos era uma coisa que as pessoas não usavam muito e tudo mais e depois com a fiscalização mais forte, com a conscientização também. Hoje em dia é quase que automático, né? A maioria das pessoas usa o cinto de segurança antes de sair de casa. É, que é um equipamento de proteção indispensável, né? Ele reduz até em 70% os ferimentos graves e as mortes no caso de uma colisão, né? E a gente simplesmente tinha ele dentro do veículo e não utilizava. Como é que está essa questão do hábito de usar o cinto de segurança atrás? Nesse ponto, Marcelo, é indispensável a gente destacar que a responsabilidade é do condutor. Então, a responsabilidade por todos que estão no veículo é do condutor. Ele é que é responsável pela fiscalização das pessoas que estão dentro do caso. Inclusive, é ele que é responsável pela multa e pela infração, pela penalidade. Quando a gente está num táxi, por exemplo, o motorista deveria exigir que os passageiros usassem o cinto de segurança. Com certeza, certamente. E mais do que isso, disponibilizar também, porque muitas vezes nos táxis os cintos não estão ali disponíveis, as fivelas estão colocadas para trás. Então, no dia a dia, a gente deveria não só exigir, como também garantir que eles estão disponíveis. Aliás, o ideal é falar assim, olha, nós não vamos dar partida no carro enquanto vocês não estiverem de cinto. Enquanto todos não estiverem protegidos. Eu concinto, exatamente, porque ele é um dos principais, é uma das principais vítimas dessa não utilização no centro de segurança no banco de trás. Essa pessoa, ela, numa eventual colisão, ela se projeta na mesma velocidade que o carro vinha para frente, ela pode colidir contra esse motorista, colidir contra esse outro ocupante dos bancos dianteiros, ela se projeta para fora do carro, pode causar lesões sérias em coluna cervical, no crânio, mesmo matar o condutor. Olha, Fernando, e quando essa pessoa que tá atrás é uma criança, as consequências são ainda mais terríveis, mais sérias e mais graves, né? A gente tem regras que estabelecem como você deve transportar as crianças no veículo, mas ainda tem gente que não respeita. Vamos dar uma olhadinha? A gente preparou aqui um vídeo para orientar essas pessoas. Bebês com até um ano de idade devem ser transportados em um bebê conforto, que deve estar virado para a parte de trás do carro. Crianças entre 1 e 4 anos devem usar uma cadeirinha virada para a frente do carro. Dos 4 aos 7 anos e meio, elas precisam de um assento de elevação. Dos 7 anos e meio até os 10 anos de idade, as crianças devem ficar no banco de trás usando o cinto de segurança do próprio carro. Isso aí. Se não for assim, a criança tá correndo perigo, né? Tá correndo risco. Sem dúvida, sem dúvida e um risco elevado. Pra que você tenha ideia, o trânsito é o que mais mata nossas crianças no país, né? Então, até a faixa de 14... É o que mais mata crianças no Brasil. Olha, isso é alarmante. É alarmante, é. Criança e adolescente. Então, há que se ter um cuidado especial com o deslocamento, né? Há que se ter um cuidado especial com a criança no trânsito, não só na figura de ocupante de veículo, mas também como pedestre. Claro. Então, isso é importante. Agora, Fernando, tem mãe que acha que vai... Não, eu tô segurando bem, eu tô aqui atrás, tô abraçando bem o meu filho. Se tiver alguma batida, eu seguro. Dá uma orientação, porque tem gente que acha que realmente dessa forma tá protegendo melhor o seu filho, né? Ao contrário, dessa forma, está expondo a um risco enorme, porque ela, inclusive, numa eventual colisão, vai esmagar essa criança sobre o banco. Ela vai ser o agente, inclusive, que vai causar maior dano, vai ser complicador ainda nesse trauma, nessa biomecânica do impacto. Ou seja, a criança vai ser projetada e logo atrás vem o adulto que vai esmagá-la sobre o banco ou sobre qualquer outro anteparo. É, infelizmente, a gente ainda não tem fiscalização suficiente. Eu, pelo menos, não vejo fiscalização sobre essa questão do uso de cadeirinha, mas é lei e a pessoa pode ser multada. O motorista pode ser multada se a criança não estiver sendo transportada da forma correta, né? Exatamente. Como diz a lei. Tá certo, Fernando. A gente vai pra um rápido intervalo, mas volta já já. A gente vai falar sobre o uso de moto no trânsito. Você sabia que os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes de trânsito hoje no Brasil? É, o Fernando vai falar mais. A gente volta já já. O Ligado em Saúde está de volta dando orientações pra você proteger a sua vida e a sua saúde no trânsito. Com a ajuda do médico especializado em medicina do tráfego, Fernando Duarte Moreira. Fernando, a gente falou sobre o uso de cinto de segurança, de cadeirinha, enfim, sobre a combinação álcool direção e a questão das motocicletas hoje, Fernando. Eu tenho os dados aqui de que em nove anos as mortes por acidentes com motos no Brasil quase que triplicaram. É muito grave isso. É muito grave, Marcela. Hoje é o nosso principal problema. Nós temos aí um mercado de motocicletas que está vendendo um milhão e meio de motos por ano. Aumentou isso, né? Isso é produzido a cada ano. Um milhão e meio de motos são colocadas nas nossas ruas, estradas e demais vírus. Provavelmente pessoas na tentativa de fugir desse trânsito também que a gente tem hoje em dia mais intenso, né? Mas expondo sua vida mais. Há vários fatores. Esse é um, com certeza, né? Os congestionamentos, especialmente nos grandes centros, fazem as pessoas tentar um transporte um pouco... Mais rápido. Mais rápido. Do que possa não fazer com que ela não tenha apertando o tempo. Mas, certamente, não é uma alternativa para transporte de dia a dia, para aquele transporte mais intensivo, né? Essa não é a melhor alternativa, até porque o risco de uma motocicleta é sete vezes maior... Sete vezes? Isso, do que um veículo de quatro rodas, né? Porque você está muito exposto, né? Muito exposto, qualquer... Numa velocidade, às vezes, grande, qualquer pequena colisão, você vai ao chão. E a vulnerabilidade de uma pessoa sob uma moto, ela é evidente, né? Você se choca contra objetos fixos, você se choca contra o solo, com danos físicos que são, muitas vezes, graves, né? E até a morte. Mas o que você acha que acontece normalmente? É a imprudência desse condutor, dessa pessoa que está dirigindo essa moto? Ou é o trânsito mesmo, que é um trânsito complicado e, muitas vezes, há um desrespeito por parte dos motoristas de carro em relação ao motociclista? O que acontece na maior parte das vezes? Eu sou matório, Marcelo. Eu sou matório de coisas, tudo isso que você falou, aliado, muitas vezes, a uma imperícia. As pessoas, às vezes, não sabem dirigir o veículo adequadamente, não tiveram uma educação no sentido de dirigir esse veículo adequadamente. A formação como condutor não é muito boa. Fizeram uma pesquisa recentemente, uma fiscalização de trânsito no Estado brasileiro, acho que não precisa nem citar qual, mas mais do que a metade das pessoas que estavam dirigindo motos não tinham habilitação para motos. Então, até nesse ponto, o Estado está precisando dar um choque de ordem, né? Fazer com que as pessoas sejam habilitadas corretamente, possam ter a sua formação de condutor de motociclista, porque é uma formação muito específica, né? Muitos detalhes na condução de uma moto que você não vai aprender no dia a dia, né? Até como você vai frear nas situações de frenagem, né? Como se portar num trânsito pesado, se você vai... Até a própria figura do corredor é uma figura ruim, né? Ela nem está prevista no nosso código, na verdade, né? O corredor. O normal é que a pessoa... O normal é que a moto ocupasse um local na via. Isso não acontece, né? Não acontece. Isso é impossível. E o que é pior, né? O que é pior, as pessoas, em geral, passam nesse corredor, entre aspas, que é uma coisa que não deveria acontecer, mas elas passam numa velocidade excessiva. E em relação ao uso de equipamentos ali de segurança, né? O capacete ou uma roupa, como é que é essa questão hoje? É, o uso do capacete é obrigatório. Inclusive, é na utilização e impõe numa multa que leva até a suspensão de direito de dirigir, né? Isso, de alguma forma, as pessoas já incorporaram, né? Eu acredito que isso, pelo menos, é o que eu vejo. A gente vê, hoje em dia, assim, as pessoas utilizam, mas, infelizmente, a gente ainda tem uma parcela que é resistente. E, principalmente, naquela situação do carona. O carona também é obrigado a utilizar, não é só o motociclista. O carona tem que utilizar o equipamento de segurança. E hoje nós temos até novidades que são até uma jaqueta que tem um airbag para o motociclista, né? Que são coisas que estão surgindo no mercado e que podem, efetivamente, mudar um pouco o padrão da morbidade, né? E as pessoas, muitas vezes, não estão com roupas adequadas que possam protegê-los, né? Eu estava, na pesquisa que eu fiz, eu vi que existe a lei de que você tem que estar bem protegido, né? Com a roupa bem protegida, mas ela não foi regulamentada. Então, ainda não se sabe que tipo de roupa, enfim. Por isso, também não há fiscalização. E tem gente que anda de chinelo, bermuda, enfim. Calçados, né? Se há um acidente ali... O que esses especialistas falam é utilizar roupas de couro, macacão de couro, luvas, né? Porque você tem muitos ferimentos. Até quando o acidente não é muito grave, você fica com ferimentos importantes nas mãos, que uma luva evitaria, né? O macacão de couro evitaria uma série de escoriações, uma calça de um tecido mais resistente. E calçados, calçados resistentes, nunca de chinelo. E agora é importante ressaltar, Marcelo, uma outra coisa que acontece com muita frequência, que nos tem deixado muito preocupados, né? É acidente com moto com crianças. A gente volta um pouco a falar de crianças, né? Existe uma idade mínima para você dar carona na moto? É, criança tem que... é um somatório de requisitos. Ela não pode ter menos de sete anos, ela tem que ter mais de sete anos. Para estar na garupa. Para estar na garupa. E ela tem que ser capaz de cuidar daquela segurança dela naquela situação do deslocamento da moto. Ou seja, ela tem que entender que ela tem que se... é uma criança que tem que compreender que ela tem que se segurar o tempo inteiro. Quer dizer, não basta ter sete anos. Não basta ter sete anos. Tem que avaliar ali a maturidade dessa criança. Uma compreensão e tal. Há propostas hoje de elevar isso para 12 anos, de elevar para 18 anos. De sete anos é muito ruim. É muito pouco, é muito pouco, é verdade. Eu concordo plenamente. Agora, Fernando, dá algumas orientações gerais para motoristas, de forma geral, sobre outros hábitos que possam ser prejudiciais. Um deles, eu já adianto aqui, é o uso de celular, né? Mas eu queria, a gente já está chegando aí nos nossos encaminhamentos finais. Queria que você só pontuasse para as pessoas que estiverem nos assistindo ficarem atentas. O que elas não devem fazer quando estão ao volante? Primeiro, devem deixar de fazer tudo que não for dirigir nesse momento. As pessoas hoje em dia já costumam utilizar o carro como um escritório, uma central de encaminhamento de questões, assuntos. É internet, celular, televisão. Não é isso, né? O carro, a direção, ela exige uma atenção plena, né? Ela nos demanda, digamos assim, um exercício de funções cognitivas, funções superiores do nosso sistema nervoso, e que requerem atenção plena. Se você estiver dividindo a sua atenção com qualquer outra atividade, você está dirigindo muito mal. Por mais que você ache que você, não, eu consigo, você está dirigindo pessimamente, né? Você vai estar dirigindo com uma atenção muito reduzida, o seu desempenho vai ser ruim, você vai cometer erros e erros muitas vezes fatais. E são questões de segundo, né? Isso, é. Em um segundo... É questão de segundo. Porque você tem ideia, Marcela? Se você está a 72 km por hora, você percorre 20 metros por segundo. Se você tira o olho do trânsito durante dois segundos, você percorreu 40 metros sem saber o que está acontecendo à sua frente. Isso a 70, se você está a praticamente 100, 98 por hora são 30 metros. Então, o risco é muito grande. Então, trocar um CD... Ah, fui pegar um CD, muito comum, você escuta esse relato na vítima grave. Eu fui pegar um CD no porta-luva, foi o tempo que eu voltei e a cena já estava na cena do acidente. Então, um segundo. Então, atenção completa no trânsito, né? Sinto segurança, não misturar álcool e direção, né? A gente costuma dizer também que o trânsito não é aquele local para guardar segredo, né? Você precisa ver e ser visto e você precisa sinalizar todo o tempo que você vai fazer. Se você vai virar para a esquerda, sinalize que você vai virar para a esquerda. Vai virar para a direita, sinalize que você vai virar para a direita. Entenda que o trânsito é um local compartilhado, é um local de uma atuação socializada nossa. Nós precisamos dizer a essas pessoas, olha, eu vou me portar desta maneira, eu vou parar, eu vou seguir, né? Eu tenho a intenção de fazer uma conversão à direita, à esquerda. O trânsito é um local onde a gente não guarda segredo. A gente tem que dizer a todo momento, olha, eu estou aqui no trânsito, eu estou bem para dirigir. Se a gente for parar de uma fiscalização, utilizar o bafômetro, ele vem no sentido da nossa segurança, ele é um ato de civilidade e cidadania, a utilização do bafômetro. Então, dizer assim, olha, eu estou no trânsito porque eu consigo me portar adequadamente no trânsito. E vem cá, e se bater aquele sono ao volante, qual a orientação? Tem gente que tenta, ah, não, vou tomar um café, ou então vou tomar um banho frio. Adianta alguma coisa desse tipo? É, não adianta. Na verdade, a orientação melhor é dormir um pouco. Para e dorme. Vai até um posto, dorme, tira um cochilo. Se você tira um cochilo, meia hora, uma hora, 40 minutos, para mesmo e tire um tempo normal de sono, se você puder, ou mais adequado, né? Mas no mínimo, durma um pouco, né? Porque não é como controlar uma situação de privação de sono. Se você tiver um sono muito intenso, você vai acabar dormindo no volante. Tá certo, Fernanda. Então, tem que ficar atento, né? A questão do sono, uso de celular, álcool e direção, cinto de segurança, enfim. Você deixou aí várias orientações. Espero que as pessoas aproveitem para se protegerem nesse trânsito do dia a dia. E a gente vai terminar o programa assistindo a um vídeo com uma fisioterapeuta que dá algumas orientações sobre ajustes ali no carro, né? E também técnicas de relaxamento, se você tiver com aquele sinal fechado, né? No momento em que você possa fazer. Claro, não vai fazer isso no meio do trânsito dirigindo. Vamos ver. Boa. Oi, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas de postura e relaxamento no trânsito. A altura entre o assento e o chão deve estar de 30 centímetros. As pernas não devem estar muito esticadas nem muito flexionadas. O encosto não pode estar muito reto e nem muito afastado. O ideal é uma angulação de 15 a 25 graus, respeitando as curvaturas da coluna lombar. A altura do volante ideal é que os braços não fiquem muito retos nem muito flexionados. O cinto de segurança, o ideal é que ele fique entre a clavícula e o peito. Dessa forma, ele vai estar preservando as curvaturas da coluna dele, evitando assim a lombalgia, dores no pescoço, trapézio e ombros. Agora eu vou ensinar uma forma de relaxamento no trânsito. A primeira dica que eu vou dar é alongar os braços e os dedos. Na direção do ombro, vamos puxar, alongando durante 20 segundos. Agora vamos relaxar os braços, vamos projetar o ombro para trás, rodando para trás, para soltar o pescoço. Cabeça no meio, vai pegar um braço, vai colocar na lateral do pescoço. Inspira, solta o ar suavemente, descendo, puxando devagar, alongando a lateral do pescoço, contando até 20. E é isso aí, pessoal. É uma forma de postura adequada e relaxamento no trânsito. Dicas boas aí para quem mora nessas grandes cidades, passa muito tempo dirigindo, né, Fernando? É verdade, é verdade. Tá certo. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu, Fernando? Foi um prazer. Nós agradecemos, né, da Bramete e foi um prazer grande também estar com você, Marcelo. Tá certo. Até a próxima. E se você quiser sugerir o próximo tema do nosso programa, escreva para o ligado, arroba canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o site canalsaude.fiocruz.br e conheça toda a nossa programação. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.